Música Gente, não tava tendo mais vídeo porque minha câmera tinha quebrado Mas eu tinha nave aqui da Edsel Tecnologia Acabou de me dar uma GoPro, gente Muito obrigado, Edsel Tecnologia Muito obrigado, gente Eu tô emocionado que eu ganhei uma GoPro Bora, aviões! Abre, abre, abre o porta-mala Abençoe, ele faz uma cenada Abençoe do forró Baixa sua música que é estouro, viu, papai? Música Tchau, tchau